Porto Alegre já tem 16 casos confirmados de zika. Desses, 5 foram contraídos dentro da capital e todos eles no mesmo bairro, o bairro Farrapos. Para barrar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, hoje foi feita uma aplicação de inseticida na região. E em função do número elevado de casos em todo o país, o Ministério da Saúde criou a Rede Nacional de Especialistas em Zika. A rena zika pretende unir esforços para combater a doença. O assunto entre os vizinhos é sério, ou melhor, é zika. Só nos últimos dias, 5 casos autóctones do zika vírus foram registrados no bairro Farrapos. A gente está preocupado, né? Porque tem criança pequena, então a preocupação é total. O que vai fazer? Tem que ir. Você elimina esse bicho daí, né? Esse mosquito. Nesta terça-feira, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde aplicou o inseticida em dois pontos do bairro. O produto vai eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, vetor do zika vírus. O que se vê, está bem, né? A rua onde mora esta dona de casa não foi contemplada pelo serviço. Mesmo assim, o combate aqui também é intenso. Eu molho, ou quando chove, eu tiro os pratinhos já para evitar, porque diz que eles produzem a larva, né? Então, por isso que eu deixo sem. Mas se só a dona Irací se preocupar em ter atitudes conscientes, o zika vírus não vai ser erradicado aqui do bairro. Para que isso aconteça, todo mundo tem que fazer a sua parte. E num contexto de combate ao vírus, o surgimento de serviços especializados tem sido visto com bons olhos por quem entende de saúde. É o caso do René Zika. Segundo este especialista, o novo serviço deve reunir informações sobre o vírus e doenças correlacionadas. Além de desenvolver e aprimorar protocolos de combate ao mosquito transmissor. É muito importante no Brasil, no contexto atual epidemiológico, da circulação de zika, dengue, chikungunya, os estudos se voltarem para novas tecnologias. Nós dispomos de diversas tecnologias que ajudam muito o poder público e o próprio cidadão a saber da situação da doença. Em 80% dos casos, a infecção pelo zika vírus não apresenta sintomas. A doença passa despercebida e o paciente nem fica sabendo que esteve doente. Já no caso de gestantes, o vírus tem sido ligado ao surgimento de microcefalia em recém-nascidos, que é quando o crânio do bebê apresenta um diâmetro menor do que o normal.